Acompanha o trabalho, estamos aí diretamente aqui na Emerson Brasa, grande Odaí, né Odaí? Opa, bom dia rapaziada. E esse cavaco aí, Odaí? Diga aí. Ah, esse cavaco eu adquiri na loja do Emerson Brasa, já há um tempo, o cavaco ainda tem um ano, acho que tem um ano o cavaco já, né? Caixa de nove. Caixa de nove, o cavaco novo ainda. Esse aí é o ativo dele, ativo, né? Ativo. Seguinte. Acabamento simples, mas bom o cavaco. E desse cavaco aí acabou a remessa, né? E estamos com a nova promoção, né Odaí? Novo cavaco. Isso, novo cavaco aqui, ó. Esse aí já é o modelo 3, né? Já é o 3, terceiro cavaquinho da marca Emerson Brasa saindo aqui. Esse aí, o diferencial dele é que é mogno, setor de mogno, braço em cedro, escala em jacarandá, né? O braço rasgado também, que é o segundo modelo, já tá com o braço rasgado aqui. E o som dele é legalzinho, maciozinho, né Odaí? Macio. Leve, né? Levinhozinho, né? Levinho pra caramba. Aê. Ó. Ela me traz o café. É, legal, né? Esse aqui tá acústico, né? Esse aí tá acústico, mas vai ter ele elétrico, todos vão ser elétricos. E tem ativo também, quem quiser ativo, é só entrar na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br No meu site aí também, né? No meu site. E também mandar um WhatsApp pra gente aí, né? Deixa eu bater o... Fica aí, fica aí. Fica aí, vou bater o retratinho. Aí, tá bonito aí, olha aí. Aí, já foi no retrato aí. Se quiser virar de lá, pode virar de lado aí, ó. Caixa de 5 e caixa de 9, beleza? Só tem agora esse caixa de 5, a pronta entrega aí, para este Natal aí. Beleza? Segura que tá bonito essa foto aí, ó. Aí ficou bonito demais essa foto aí. Meu WhatsApp é 947282488. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu daí. Valeu. Valeu.